Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galerinha do YouTube! Eu sou o professor Vitor Mardock e tô aqui na Produtora Reis pra gravar pra ti super dicas de física, pra te ajudar nas tuas provas de vestibular, do colégio, enfim. Hoje, nós vamos falar sobre as receitas de óculos. Quando você pega uma receita de óculos, sei lá, você vê lá, OD mais 3DI. O que é isso? Nunca visto uma receita de óculos? Não te preocupa, porque hoje tu vai entender tudo o que eu falei e tu vai usar isso nas tuas provas. Então, vem cá. Bom, antes da gente começar a falar, de fato, das receitas, antes da lembrar do que é a vergência. A vergência, ela é uma grandeza que tá associada ao poder de uma lente desviar os raios de luz. Então, se a lente, ela consegue desviar muitos raios de luz, ela tem uma alta vergência. Se a lente, ela consegue desviar poucos raios de luz, ela tem uma baixa vergência. A vergência de uma lente é calculada pelo inverso do foco, ou seja, 1 sobre o foco, tá bom? E aí, não te esquece o seguinte, a unidade da vergência é dioptria. Então, bora puxar uma setinha e botar pra cá. Vergência, a gente mede em dioptria, que a gente vai abreviar como sendo DI, que é o que vai aparecer nas receitas de óculos, tudo bem? Olha, a minha vergência, ela pode ser positiva ou negativa. A minha vergência vai ser positiva se a minha lente, ela for convergente. E a minha vergência vai ser negativa se a minha vergência for, perdão, se a minha lente for divergente. Então, tu já sabe. Tá lá, lendo a tua receitinha. Aí, eu vou desenhar bem aqui no canto, ó. Bora puxar aqui um quadradinho. OD. OD significa o quê? Olho direito. OE, olho esquerdo. Aí, tu vais ler lá. Mais 3DI. Isso é sinal de que você vai usar uma lente convergente de 3 dioptrias. Olho esquerdo. Mais 1,5 DI. Porque você vai usar uma lente convergente de 1,5 dioptrias. A dioptria é o que, comumente, a gente chama de grau da lente. Mas não vai mais usar a palavra de senso comum. Tu vai usar o termo correto, que é dioptria. Fechou? Bom, preste atenção. É importante que tu saibas também, só olhando pra receita, qual é o defeito visual que essa pessoa vai ter. Então, olha lá. Pra isso, tu tens que saber o seguinte. Que a miopia é o excesso de convergência de um olho. Pensa comigo. Se a miopia é o excesso de convergência, pra corrigir a miopia, a gente vai usar a lente divergente, tá bom? Então não esquece. A lente corretora da miopia é a lente divergente. Agora, quando eu falo de presbiopia e hipermetropia, são doenças caracterizadas pela falta de convergência. Então quer dizer que o olho que tem presbiopia ou hipermetropia é um olho pouco convergente. Então, pra corrigir esse problema, eu vou utilizar uma lente convergente. Tudo bem? Pra aumentar a convergência desse olho. Galerinha, essa foi mais uma dica de física aqui com o professor Vitor Mardocchi. Não te esquece. Curte, compartilhe o canal Bioexplica e me segue lá no Instagram pra mais resuminhos e mais dicas, tá bom? Grande abraço pra ti. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bioexplica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. E aí Obrigado.